Você já tem um grande aliado no tratamento de sementes e na proteção da sua lavoura. Agora, você acaba de ganhar mais um. Não é de hoje que a Basf faz a diferença na vida do agricultor. Há 10 anos, o Standak Top tem sido uma ferramenta essencial na proteção de todo o potencial produtivo das sementes. Agora, chegou a hora de complementar essa receita de sucesso com o motivo Prime. Um produto biológico diferenciado que proporciona maior proteção e produtividade para todos os cultivos. Seu poder de ação promove maior vigor inicial às plântulas, estabelecimento uniforme e proteção contra os principais nematóides das lavouras. O motivo Prime chegou para convidar você a dar o próximo passo no tratamento das sementes. Você está pronto? BASF We create chemistry O motivo mais O猪